Olá, eu sou Edward Bianchi, videomaker, fã do seriado Jaspion e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, recebemos mais um programa Quadrinhos para Quadrados Redondos. E hoje estou felicíssimo porque nós temos aqui a oportunidade de um bate-papo com uma pessoa fantástica, Adriel de Almeida, o nosso Jaspion. Obrigado aí, viu? Obrigado, é um prazer. Sempre corrido aí em cursos e tudo mais, deu uma brecha para nos brindar enquanto a presença. Com certeza. Adriel, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e onde que entra o Jaspion na sua vida. Rapaz, minha trajetória profissional é bem longa, mas eu vou tentar resumir basicamente. Eu nasci em São Paulo, Santo André, depois fui morar na Sorocaba, venido do Estado. Com cinco anos, seis anos, fui para São Mateus, Jardim de Santo André, Jardim Guatemi, trajetória. Infância difícil, por isso que eu tenho muito carinho pelas pessoas de baixa renda, que envolve o meio do Tokusatsu, eu tenho um grande carisma por eles, porque eu digo sempre o seguinte, a fome dói. É verdade. Dói. E a trajetória do Jaspion, eu fui uma vez assistir um dos ensaios, e na hora do ensaio, teve uma cena que um soldado tinha que fazer, ele não fazia, eu fiz e acabei fazendo parte do elenco, como soldado, era vilão. Mas você treinava alguma coisa antes? Eu comecei a praticar de Marseille com 16 anos de idade. Eu sou muito fã do Jaxan. Ok, perfeito. Muito fã do Jaxan. E na Tokusatsu, eu sou fã do Ultra 7, já conhecia o Nacional Kid, o Tramensa, a região toda, mas era muito fã do Ultra 7. Gosto até hoje, mas... O Bruce Lee você chegou ali, a sustentação. Sim, é que assim, o Bruce Lee é mais uma fase de super lutador. O Jaxan tem aquela coisa de atleta marcial mais cômico. É verdade. Tem um movimento elástico, muito elástico. A parte acrobática, eu sempre tenho que ter tudo muito acrobata, mas gosto muito do Bruce Lee, mas eu gosto dos dois. Mas eu sou diretamente fã do Jaxan. Perfeito. E aí, entrou então o Jaxan na sua vida? Isso. Entrou e nunca mais saiu. Teve um tempo de parada, porque assim... Nós começamos com o Jaxan em 5 de março, só gravemente essa data, hein? Porque alguns eventos, eu pergunto a data para vocês, vocês não sabem. E aí acaba não recebendo as premiações de tecnologia. 5 de março de 1988, temos um parado das convenções. E fomos até o último final de semana de setembro de 1992. Após o término do show, o Toshihiki Gashira me deixou ainda um ano usando armadura. Eu viajei por aí fazendo shows menores, porque a gente não tinha condição, nada. Então, eu juntei uma tropa e andei por aí fazendo alguns shows à parte. Depois disso, eu montei o show do Cybercop, com o Nelson Sato, que a gente é amigo até hoje. Tanto que eu licenciei essa roupa com a Sato Company. Essa roupa só eu tenho licenciada no Brasil. Que bacana! E o Jasper ficou na minha vida até hoje. Teve um tempo de parada, porque assim, esses eventos de anime, Toshihiki Gashira, o pessoal ia muito para lá, porque anime, Toshihiki Gashira, então eu ficava lá na minha vida. Quando muita gente começou a se intitular como Jasper Brasileiro, vocês devem ter visto por aí, Jasper Brasileiro, eu falei, não, espera aí, gente, tem alguma coisa errada aí no meio do caminho. Jasper Brasileiro, que pôs a mental técnico, fui eu. Anterior a mim teve o Iberno, que ficou seis meses no circo, ou seja, um teatro com a gente. Depois ele teve que sair por problemas particulares. E eu fui indicado pelo meu grão, o Mestre Liu, um grande abraço ao Mestre Liu, em quem, a fazer o Jasper com a mental técnico. E fiquei até o final da temporada. Ok. Aquele que teve no circo lá no Tato Pé, você estava lá também? Estava. Ah, então foi esse circo, meu filho. Você ficou maravilhado, viu? Ficou maravilhado, assim, como você estava lá também, sobre Kung Fu, né? Sim, tinha umas apresentações de artes marciais, que era o Iron Eagle. Exato. Não, fantástico. Eu sei que meu filho, o Richard, que hoje tem 40 anos... Um abraço para o Richard. Tem 40 anos, mas a criança nem permanece ainda. Exatamente. É verdade. E aí você hoje participa de todos os eventos aí. Onde vem a contradição? Não participa de todos os eventos, por quê? Além de ser um atleta marcial, em 2016, eu adquiri uma artrose no quadril. 2016, 2017 de bengala, 2018 de moletas, eu já não andava mais. Então eu fiquei um bom tempo afastado. Então, juntando a minha artrose, eu em recuperação, porque eu fiz a cirurgia, coloquei próstata do meu quadril, e a pandemia em casa, eu comecei a articular essa roupa, mexer, mexer, mexer e falei com a Sato Compley, com o Nelson Sato. Mostrei para ele, falou, bacana, mas assim, é legal você trabalhar licenciado, por quê? Você ter o nome razelar perante a isso, você foi o personagem que fez, o show do Brasil, então não ter o nome razelar. Aí eu corri atrás do meu licenciamento. Não é fácil, gente, mas eu digo para vocês, é muito importante que eu possa aprender em todo o território nacional, sem ninguém me bloquear devido a direitos autorais. Interessante, perfeito, bacana. E os cursos, fala aí, o que você tem corrido aí atrás? É que assim, como eu estou afastado pelo INSS, em reabilitação profissional, eu estou fazendo cursos de web design, que é monta-sites, e estou terminando o curso de reparo, manteiga de computador. Já? Interessante. Estou cantando já, estou ficando, estou dourado, fiquei ficando craque. Que bacana, né? E era coisa que você gostava também? Sim, olha, eu tenho um amigo que chama-se Herbert, tem idade, sempre andou com edições de vídeo, Anderson, e nessa área que eu estou fazendo é muito importante, por quê? Porque eu vou mexer justamente com isso. O próximo que eu vou fazer já é o OBG com coreografe, em seguida edição de vídeo também, tudo da Dom Bosco, que é uma obra do Bosco e Itaquela, que é maravilhosa, do padre Rosalvino, é excelente. Quem quiser procura todos os cursos gratuitos com excelência no mercado. Ok. O fato de você ficar robusto foi devido aos seus treinamentos aí no INSS, mais certo? Sim. Isso é uma pergunta legal, porque o pessoal pergunta assim, Adriel, você toma alguma coisa? Não, eu apenas como. O biotipo, minha mãe é negra. Não é negra. Você tem um biotipo, como eu já ouvi falar assim, fibra 2, que é um biotipo que você incha rápido. Pode ser isso também que ocasionou a genética da artrose. Tudo tem seus prós e seus contras, né? Se eu estiver falando algo de errado, quem tiver assistindo internautas, pode corrigir, eu aceito e agradeço. Ah, perfeito. Maravilha. Adriel, e o que você gostaria de deixar mensagem aí para os internautas aí, principalmente os fãs do Jasper? Fãs do Jasper, vamos lá, fãs do Jasper, Tocsatsu, Change My Refreshment. Eu não sei o que eu fiz Jasper, Change My Refreshment. Não deixem a criança dentro de você morrer. Nós temos aí vários lançamentos que vêm pela... Os animes que vêm pela Toei, pela Saban, coisa e tal, é muito bacana, é muito bacana. Mas eu resolvi novamente levantar essa bandeira Jasper. Muitas perguntas do filme do Jasper. Vai sair? Sim, vai sair. É um projeto um pouco complicado, um pouco custoso e tem que ser muito bem trabalhado. E como eu disse em outra entrevista, o Nelson Sato tem muito pé no chão. Por isso ele é o empresário de sucesso. A bandeira Jasper, vocês querem que nós crescemos mais, que o filme saia? Então, utilizem todo o material que eu tenho. Eu tenho já a roupa, coleção Metaltex, eu tenho um moletom, eu tenho um camiseta, eu tenho um macacão que ficou muito lindo. E estou lançando também o Caves, muito maravilhoso, hein? Muito maravilhoso ficou. O Caves, com 100 Caves diferentes, da coleção do Silk Show. E aguardem, vai sair também o álbum de figurinhas do Silk Show, com fotos da época. E tem outro projetinho aí, em andamento, que está no forno, que esse perante a leis descontratuais, eu não posso falar ainda. Perfeito. Maravilhoso. Adriel, você quer deixar o contato dos seus? Sim, sim. Acesse aí minhas redes sociais, Instagram, arroba, Adriel, underline, Jasper. Aí lá, só pode ser em virtude, tem meio Facebook também, que é o Fan Club, Adriel Jasper. Pode acessar também lá, e tem várias dicas, várias postagens para vocês acompanhar um pouquinho como é esse projeto, meu, coleção Metaltex. Adriel Jasper, com vocês. Beijo no coração. Adriel, gratidão, viu? E o público é esse, o que é isso? Agradeço mesmo. Ok. Então, nós, os agradecimentos, então, ao Adriel de Almeida, o nosso Jasper, nós analisamos mais um quadrinhos para quadrados e redondos. Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho